João, a gente teve uma semana com chuvas fortes, principalmente em Belo Horizonte, daquelas de arrepiar os cabelos, os rios, os cursos d'água que cortam a capital bem cheios, imagens até impressionantes ali na barragem da Pampulha, que quase transbordou, mas a Defesa Civil fazendo um belo trabalho, e as bacias, as intervenções da Prefeitura no município, mostrando a que vieram, né, João? Sim, Lucas, tem que ressaltar isso mesmo, porque essas bacias, o que a gente tem que reclamar e cobrar, por que demorar tanto? Eu acho que é o período chuvoso mais tranquilo que a gente teve em BH por um bom tempo. Por um bom tempo, isso é verdade, viu, Lucas? A gente teve aí pelo menos uns dois últimos, até três últimos períodos chuvosos aí, bem fortes, com chuvas, com um acumulado muito grande de água. Mas essa questão das obras, Lucas, parece que os governantes têm um pouco de preguiça, sabe? Porque são obras que demoram, né? Demoram anos para ser feitas. Eu até falei isso com o Paulo. Será que eles não querem fazer para não dar os louros para o próximo, que vai inaugurar? Porque esse ano é aquele ano em que nada acontece, né, João? Tudo para. É difícil, mas a gente vai ressaltar que as coisas boas também, está dando certo as bacias, que venham mais bacias, e a gente também consiga passar por um período chuvoso sem a gente ter perda de vidas, né, Lucas? Que é uma situação que a gente já tem um tempinho que não acontece.